Pessoal, hoje eu tenho o prazer de cantar uma música para meu amigo lá de São Paulo Um grande inscrito, nunca pediu uma música, mas sempre está aí como todos os inscritos fiéis Ele só tem um jeito diferente de dar seu conselho E a todos agradeço vocês, como vocês Luciano e Bernardo Valeu Luciano Sou igualzinho a você, amado Batista É dedicado a Luciano Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, num encontro casual Você perguntou as horas, mesmo sem jeito no olhar Dei um toque na sua mão, começamos conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Deito pouco, estou fora de forma Eu sou um cidadão comum, outro qualquer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez, você me vê como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez, você me vê como um talvez Mas eu sou igualzinho a você O preconceito fez, você me vê como uma cadeira de rodas Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco, estou fora de forma Eu sou um cidadão comum, outro qualquer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez, você me vê como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você vai ter que entender O preconceito fez, você me vê como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Então essa música, ela é pro Luciano, ele nunca pediu E pra todos os inscritos fiéis E pra todos os inscritos fiéis Aqueles que deixam comentários E sempre deixam comentários pra gente Eu quero falar pra vocês, gente Tem muitas pessoas que não pedem música E não voltam no canal tão cedo Aí pedem uma música e eu sou esquecido E outros pedem, outros pedem, outros pedem Às vezes falam, ah, mas ele sabe tocar violão Olha, a gente não tem muito tempo A gente quer mandar música pra vocês, meus queridos Mas vocês tem que estar também Tem o meu zap, tem Olha, muitos chegam lá com um colega que entrou ontem Ele já chegou lá pedindo a música dele Então na hora eu fiz Eu sabia Então é aqui o negócio Eu peço pra vocês Pedir a música que vocês Sempre pedi como eu peço like pra vocês Eu sempre pedi Então vamos explicar agora Sobe, desce, desce, desce Desce, sobe, desce Veja com essa música Sobe, desce, sobe, desce Cima, desce, sobe, desce Baixo, cima, desce, sobe, desce Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual C menor De repente ali na rua No encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar C menor Dei um toque na tua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam feitos por dentro Laceiro menor Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Com uma cadeira de rodas Laceiro menor É apenas o meu jeito De andar Maravilha, sai pra baixo Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tô confuso Estou fora de forma Eu sou um cidadão comum Qualquer De respeito Como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender Vai devagarinho que vocês pegam Preconceito feio Você me vê como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós E você vai ter que entender O preconceito feio O preconceito feio Você me vê como um talvez Mas eu sou igualzinho a você E você vai ter que entender Valeu galera Tamo junto Salve salve a todos Peço que Deus abençoe vocês todos aí Um bom domingo Saúde Obrigado Tamo junto Obrigado Obrigado Valeu